Tadam, tadadam, 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 ó, podemos, agora é momento de comemoração, hein, hoje é momento de comemoração, olha só, Flutter rodando um iPhone real, tá, eu fiz toda a instalação dos outros vídeos, tá, que no último vídeo faltou eu terminar a instalação, porque eu tava numa versão ainda mais antiga do Mac OS, né, então, estamos aí, ó, Flutter, Flutter, Flutter abrindo, tá, tô acabando de compilar novamente, Flutter, aplicativo aqui, olha só, olha só, Flutter, haha, parabéns a todos, aí, ó, Flutter num dispositivo real, um Apple real na mão aqui, ó, vamos fazer o teste que a gente viu no emulador, né, ó, mais, né, apertar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, isso em Flutter, hein, eu vou mostrar um pouquinho aqui, só pra vocês verem a pós-instalação da linha rodando, né, aqui na minha tela, só pra gente ver, e conseguimos aí, então, sejam bem-vindos aí, tudo instalado, eu vou usar o meu Mac, tá, pra desenvolvimento, tudo instalado, vou mostrar a minha janela que eu compilei, mostrar como tá sendo controlado aí pra vocês um pouquinho, então, vocês, ah, fiquem preparados aí que a gente já vai, daqui a pouquinho, é, vou só mostrar a tela pra gente ver, ó, é, aqui, ó, que legal, eu tô rodando, inclusive, aqui, ó, que legal, tô rodando via linha de comando, inclusive, depois eu vou interagir pra gente ver aqui, ó, vale like, hein, deixa like no vídeo, inscreva no canal, agora a gente vai ir pro Flutter, instalamos em tudo, tá, agora a gente vai entrar direto no Flutter, e o Google Chrome como OS, é, eu vou, é, colocar como um extra aí pra vocês, tá, boa, né, esse valeu like, né, bom, vou mostrar pra vocês, aqui pra ganhar tempo, olha que interessante, eu tô, eu tô gerenciando esse celular, é, por aqui, eu vou daqui pra sair, tá, tá vendo que ele já saiu da aplicação automática, o meu celular, tá, ok, então eu tô rodando via linha de comando, mas dá pra você rodar VX Code também, tá, tranquilo, agora tá tudo configuradinho, ó, vou fazer de novo, ó, Flutter, tá vendo, Run, tô mandando ele rodar, tá, pra vocês verem, ele vai compilar, fazer uma pré-compilação, compilou, e joga direto pro celular, então o celular tá aqui, ó, o aplicativo já tá instalado, tá, eu posso, só que eu tô, vou rodar via linha de comando mesmo, pra vocês verem que, que legal, ó, tá vendo o celular aqui, ó, celular, tá vendo, agora tá compilando ali atrás, dá pra gente ver, eu tenho emulador também, eu posso rodar tanto no emulador, tá, quanto, quanto, depois eu vou rodar no emulador pra vocês verem também as duas coisas, tá, ó, eu tô mandando ele aqui, meu celular, tá aqui o aplicativo já instalado, tá, só que eu vou mandar ele startar, o próprio emulador startar pra vocês, tá, ó, esse aqui é o iPhone 6, mas funciona no XR, funciona no 8, no 7, da mesma forma, olha que legal, então, tá aqui, ó, ele tá rodando, tá, agora ele tá, tá terminando, é, o que, a única coisa que eu tive que fazer é o seguinte, aqui, ó, já clicou, ele mesmo, já clicou, o seguinte, a única coisa que eu tive que fazer foi, eu tive que ajustar meu ID de desenvolvedor, e o meu domínio, né, no, no, no meu, naquele My App que a gente viu no vídeo anterior, pra ele poder, é, pegar, assinar o aplicativo, senão ele não roda, haha, Flutter, tá vendo, já tá aqui, ó, tá vendo que ele já mandou, mandou aqui, ó, tá vendo, já tá rodando, tá, você pode, a gapa de attache, ele vai soltar, né, e Q pra sair, né, se eu der Q ele vai sair também, tá, tá, então, ó, testando o aplicativo em Flutter, rodando, ó, que legal, da hora, hein, tá vendo, ó, que da hora, ó, mais, 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 aqui é real, tá instalado já, se eu der um Q no teclado, ó, ó, vou dar aqui, ó, um, dois, três, Q, saiu, legal, vou mostrar só como que eu fiz pra vocês esse vídeo, próximo vídeo a gente vai começar a programar de verdade, porque aqui foi só, só instalação mesmo, tá, deu bastante vídeo, acho que deu 80, 70 vídeos só, de base, mas é uma base muito sólida, e a ideia desses vídeos é um pouco diferente, tem uns canais que o cara chega e começa a programar loucamente, você fala, hum, tá, legal, pra que serve isso? Agora, aqui eu tô querendo ter base mesmo, daí você vai chegar na linguagem com tudo, né, já, então eu vou mostrar pra você, o que eu fiz, ó, eu dei, eu entrei no meu, eu tô no MyApp aqui, tá vendo o diretório MyApp aqui atrás, e eu dei um Flutter Run, tá, quando eu dei um Flutter Run, ele vai me mostrar meus dispositivos, eu tenho dois dispositivos, o iPhone real e o emulador que tá aqui atrás, esse emulador, eu vou pôr aqui pra gente ver, ó, tá vendo o emulador que tá aqui atrás, esse emulador, aqui, ó, tá, eu vou pôr de um jeito, deixa eu ver se eu, aí, eu vou mover ele pra cá, aqui já morrava, hein, tá novinho esse Mac, Mac novinho, folha, eu fiz toda a instalação dos vídeos anteriores, tá, deu certinho, no anterior, como eu tava no iSerra, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque tava desatualizado, agora tá na última versão, então, tudo, o iPhone e o Mac, tudo rodando, super atualizado, então ele vai me dar, na verdade, tanto o iPhone, né, o emulador, tá, aqui é o emulador do iPhone XR, o mais novo, né, o iPhone, então eu vou pegar, eu vou, na verdade, fazer o quê pra ele? Falar assim, ó, rod, né, Flutter Run, rod, mas rod neste, nessa versão aqui, agora, o que eu vou fazer, em vez de rodar no meu celular, como tu já tá, ó, só mostrar enquanto ele, ele, ó, só aceitar o, o ID tem que ser exato, tá, eu tô aqui, 14, ID iPhone, ah, tá, ah, traço D, desculpa, pra você rodar num device, se tiver vários, no emulador, traço D minúsculo e roda, ó, que legal, tá, enquanto ele tá rodando lá, eu vou mostrar, vou mostrar mais em tela cheia pra vocês, pra vocês verem que legal, ó, tá, eu vou pôr aqui, ó, aqui é o iPhone, né, o iPhone normal, e o aplicativo em Flutter, já instalado, tá vendo, eu clico nele, ó, carregando, rapidão, tá super nativo, nativo e rápido, já carregou, tá, e olha em cima aqui, ó, Flutter, Flutter, dá pra ver aí, Flutter Demo Home Page, aí, ó, esse exemplo, depois a gente vai, no próximo capítulo, no próximo vídeo, nós vamos ver esse exemplo e programar ele, mudar ele, ó, fazer, interagir, mudar, mudar um monte de coisa, ó, eu vou clicando no botão aqui, ele vai aumentando, tá vendo, ó, 12, ó, deixa eu pôr bem pra imagem ficar legal pra vocês, tá vendo, 15, ó, 16, 17, isso é real, tô clicando aqui mesmo, ó, dedão no iPhone, legal, ó, pode sair o aplicativo, ó, entrar de novo, super nativo, super rápido, ó, tá legal, top, hein, agora eu vou mostrar no emulador pra vocês verem, tá, aqui o emulador, esse emulador, esse emulador aqui, ele é do próprio Xcode, tá, você pode tanto usar o emulador do Xcode, quanto usar o emulador do Android Studio, ele funciona nos dois, tá, vamos lá, então, vê que legal, olha que legal, aqui na tela, atrás de, aqui, ó, emulador, aqui eu vou colocar o emulador do outro lado, acho que vai ficar melhor pra vocês verem, né, então eu vou pôr o emulador aqui, ó, na tela minha, aqui, ó, vai que arrastar o emulador, ele é meio chatinho, bom, vai aqui mesmo, tá, tá vendo a minha tela, eu vou fazer o seguinte, só vou mudar aqui, eu quero que vocês vejam o emulador detalhadamente, aí que vai ser, vou ficar aqui, e assim eu posso mostrar, aí, ó, pronto, o emulador aqui, que legal, tá vendo, aqui é a tela, tá, é a emulação, aqui é o iPhone, né, que já tá rodando, mesmo aplicativo, ó, mesmo aplicativo, tá vendo, tá, aqui no emulador, o emulador é basicamente assim, conforme eu interajo, né, pode ser, ele é touch também, caso você quiser usar o touch, conforme você aperta aqui com o mouse, ó, ele vai também, ele vai incrementando, ó, tá vendo, super rápido, ó, até bem rápido, ó, tô, tô, tá vendo, ó, tô clicando rápido pra testar mesmo, tá muito rápido, muito leve, tá, então esse é o Flutter, eu tô rodando e vindo de comando, tá, também, na verdade, eu tô com ele no Xcode, ó, aberto, tá, eu posso rodar a Startup via, da Runner, chama Runner esse cara aqui, né, esse exemplo específico, mas tá tudo aqui, ó, a parte do, aqui é o Flutter, né, o Runner, é a parte do, é, do Xcode mesmo dele, tá, eu posso rodar direto, se quiser rodar por aqui, ó, vou mandar rodar por aqui também, tá, eu rodei vindo de comando, agora eu vou mandar ele rodar no Xcode, pra vocês verem que dá pra rodar dos dois modos, tá, isso que é bem legal, então é isso que eu queria mostrar, ah, porque não, adianta, é só esperar que ele vai rodar do mesmo jeito, tá, bom, é isso, eu queria mostrar pra vocês aí, ó, já, tá vendo, haha, boa, né, falamos, 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 tô mostrando agora, haha, no iPhone, tá, depois eu vou rodar no Android também, pra gente ver, mas o legal é isso, você fez o aplicativo, ó, você tá fazendo pra iPhone, que não é fácil programar pra iPhone, você sabe, né, o pessoal do Swift, do Objective-C que sofre aí, ó, haha, nunca mais, ó, tá aqui, ó, Flutter no iPhone, tá, próximo vídeo com mais a programação, tá, fique ligado aí, então já deixa o like nesse vídeo, manda pros seus amigos que querem aprender Flutter, meu nome é Deus, bota azar, tá, inscreva-se aqui, clica no botão inscreva-se, vê se o sininho tá igual esse, tá ativadinho, dois skins, e já deixa o like no vídeo próximo, a gente já vai começar a entrar em Flutter pesado, e vai ser muito legal, tá, tem muita coisa avançada, eu vou te mostrar exemplo de login, exemplo de como logar no Facebook com Flutter, como fazer, ter a foto, fazer um vídeo player, tem muita coisa legal que a gente vai ver aí nos próximos vídeos, muito obrigado, cara, deu vídeo pra caramba já, hein, mas é legal que eu queria passar isso pra vocês, ter uma base mesmo na coisa, não adianta entrar, começar a programar um monte de coisa, sem se conhecer a cada detalhezinho ali que vale a pena pra vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo, uh, conseguimos, Flutter no iPhone, rodando, que lindo, né, legal, né, próximo vídeo a gente já vai começar a programar, já deixei o ambiente, já instalei tudo, tudo, última versão do Mac, eu vou fazer no Mac, tá, mas funciona igual no Windows ou no Linux, é a mesma coisa, a partir do momento que você entrou no Xcode ali, eu vou fazer tudo via Xcode, tá, por quê? Porque, é, o... Desculpa, opa, fazer tudo via Android Studio, tá, perdão, Android Studio porque você desenvolve no Android Studio, automaticamente o Xcode vai rodar, tá, como dentro do mundo tem Mac, a gente vai trabalhar no Android Studio, fique ligado, próximo vídeo já, vamos pro Flutter, seja muito bem-vindo, a gente vai ver o material bastante, sobre o material que é difícil ter informação em português, tá, ver cada detalhe, você vai ver que legal o negócio, vai... Pirai! Muito obrigado! Valeu! Comemoração hoje, falou, tchau!